E fala galera, beleza? Aqui fala com vocês é Henrique, pessoal, e vocês estão vendo aqui no canal Robin Plus No episódio da nossa série Minecraft Novo Mundo É o número 3, galera, é bom pessoal? No episódio anterior nós fizemos a nossa época super bonita E galera, porque o meu episódio... Tem um esqueleto ali O último episódio de O Novo Mundo Porque galera, eu estou alto Como vocês estão vendo, eu vou fazer vídeo Eu estou fazendo vídeo Eu estou sentindo que houve um fogo aqui bem ao meu lado Isso é legal, isso é inegal Bom, vamos ver esse episódio de hoje, galera Tem um esqueleto ali pertinho da minha casa da árvore Bom pessoal, no episódio de hoje a gente vai fazer a segunda parte da nossa casa Porque vocês vão adorar, adorar essa casa Bom pessoal, a gente vai fazer aqui Mas a gente tem muita madeira Muita madeira mesmo E galera, se vocês gostam de novo, meu canal já deixa seu like É muito importante Porque galera, na verdade galera Eu vou ter 14 minutos de vídeo novo Porque o seu episódio não foi lançado Porque... Até 15 minutos de vídeo E o vídeo de vídeo Não deu pra mandar os meus vídeos Pra ser rejeitado Vídeo rejeitado Então pessoal, esse vai ser o segundo vídeo da galera O terceiro eu vou fazer logo Mandar no YouTube Na verdade galera, o terceiro eu já fiz Vou mandar aí no YouTube, que é muito legal E vou deixar aí pra vocês, pra vocês assistirem Galera, se você ainda não é inscrito Vou mandar os 8 inscritos galera Por favor, me ajude os inscritos O meu grupo galera O nome do meu grupo na verdade Que é o... Que é o zero galera Se você quiser participar É só você escrever Posso entrar É só você escrever Posso entrar Claro que eu estou dizendo Mas galera Opa, peraí E galera A gente pode fazer Um pouquinho Doze e dois Doze e três Doze 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 Lima Sim Um salve Um salve Para Matheus Salve Para Mat... Salve Porque estou falando errado Salve Para Matheus Salve Tamo junto Salve Para você Matheus Salve Você Matheus Tamo 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 Galera E tudo E galera A gente hoje Acha que hoje A gente fez live Por favor Negue live Pra mim O nome de negócio Pra fazer live Então, mantém o like, como é que é o live? Então, eu vou colocar, galera, também, a gente precisa das placas, né? Eu vou colocar... Meu Deus, cara, é virigado! Eu vou colocar aqui. E a gente vou colocar, calma. Um, dois, seto. Ok. Agora, galera, agora... Então, agora, galera... Agora... Vai pegar mais madeira, galera. E a gente vai ter muita madeira, que é o maior da vida. Então, eu vou pegar mais madeira, galera. E se vocês gostam, eu vou colocar uma nova madeira aqui, que é muito importante. Ok, galera? Vamos aqui. Boa idade. Amanhã vai ter uma nova série. Pra vocês gostarem pra caramba. Eu não sei se vocês vão gostar. Uma nova série no dia que amanhã sair. Amanhã vai sair às seis e sete da noite. Ai... Ai, velho, tá tão difícil isso. Uma nova série. Tá, galera, o nome da série ainda eu vou... Espera, deixa eu ver. O nome da série ainda eu vou pensar. Eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho muita fome aqui, galera, do Minecraft. Então, pessoal, vamos lá fazendo os esqueletos. Os esqueletos vão embora. Os esqueletos ainda estão... Eu vou matar ele. E 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 eu tô gostando. Tô desvando. O chip fica travando. Tá travando pra caralho. E eu não gosto. Espera, a gente vai. Tá sacada. Acho que eu tenho um esqueleto. Tá travando. 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 Nada disso, bosta. Por favor, galera. Travando isso aqui. Isso aqui, galera. Tá travando. Isso aí, aí eu não... Deixa eu ver se eu tenho um pouco agora de... Ah, talvez. Mais um, faz a... Ah, ok. Boa. Boa, galera. Boa. Ai, ai. O que? Eu coloquei uma placa aqui. Não é pra colocar. Eu não quero isso. Eu sei que tá travando pra casa. Ó, vamos lá pra casa rápido. Naquela... Na casa de um dos esqueletos rápido. Antes que... Antes que trava de novo. Boa. Aqui é um... Aqui é o meu teclado. Não tem... Aqui tá travando muito. Olha só como é que trava. Vai, aparece. Então, pessoal... Muito obrigado por se inscrever. Um salve para Matheus Lina, né? Um salve para Matheus Lina. Um salve para Matheus Lina. Né, galera? Aquele cara que se inscreveu no meu canal. Muito obrigado por ter... Por ter... Por ter... Por ter... Acompanhado a gente. Mas... Eu... Eu também lembro que você... Mais pessoa. Mais pessoa, galera. Hum... Hum... E... Não vou me lembrar o meu nome. Mas deixa eu lembrar o meu nome. Hum... Um salve para... Um salve para... Um salve para... Um salve para Albert Peck. E isso, galera. Um salve para... É... Quer dizer... Gbeck. Muito... É... É o nome do garoto. Se vocês conhecem o cara dele, vai estar aqui na descrição. Gbeck. Salve. Salve para você. Um acompanhado... Acompanhado na... Gbeck. E um B... É claro... Muniz Game... Calma, galera. Calma. Vou colocar aqui, ó... Não, minha pequeneta vai sair! E também... Um salve para... Muniz Game, galera. É... Isso mesmo... É... Isso mesmo... É... É... É isso... Galera, um salve para... Muniz... Isso... Para... Muniz... E galera... Galera... Esse foi o nosso... Cantinho dos Esqueletos, né? Então, galera... Esse foi o nosso... Cantinho dos Esqueletos... Mas se você gostou desse vídeo... Já deixa... Metralhada no like... Se vocês querem mais episódios... Querem que eu coloque o seu nome... E quer que eu mande um salve para vocês... Deixa o like... Que é importante... E comenta aqui nos comentários... Aqui, galera... E comenta aqui nos comentários... Se vocês querem... O que eu... O que tem... Uma coisa aqui... Se vocês... Se vocês tem um desenho... Para me mandar... No Twitter... Ok, galera? Também... Então, pessoal... Até o próximo vídeo... Fala... E até o próximo... E até o próximo vídeo... E aí... 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 E aí...